Ah, Sete, tamo com companhia. E eu tô caindo mal, leque. Ok. Ele caiu aqui. Tô meio zoado. Cai super mal, mano. Tô pegando um pouco de material. Eu tenho uma R branca da boa. Aí, tô good. Tem duas AK só, velho. Meu Deus. Tá aqui. São dois, são dois. O cara é o Deus. Boa. O cara veio, moleque, na SMG na loucura, mano. SMG da craziness. Eu vou usar a shield, é, quitão? Não vou usar esse daí, não. Alec, tem pump azul aqui, ó. Peguei. Aceito. O cara, eu fiquei escondido. Eles foram roxando pra você, eu peguei os dois de costas. O cara era lá full, viu? 100% de shield. É, maluco. Os caras são bons. Bom, beleza. Tamo bem. O cara veio. Rezaram? Mas não foi perto, não. Foi longe essa van. Eu acho que sim, cara. É, eu acho que foi em Matreiras. Minas Matreiras, essa. Quase certeza que é lá. A gente pode ir. Vamos pra lá, vai. Eu acho que é lá. Pode pegar esse... Se bem que de carro, a gente vai fazer barulho, né? Vamos embora. Pô, tem gente tretando aí. Vem, chega, 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 chega. Vou dar a volta aqui, eu vi ele. Tá mirando de sniper mais pra frente. Ele tá mirando do outro lado do rio, eu acho, leque. E é o cara que constrói sozinho. Já viu, né? Olha lá eles. A gente pode descer do carro aqui, cara. Desce do carro aqui, vamos nadando. Tem um se curando ali em cima. É o lugar da lhama aí, né? É. Desceu. Levaram. Vou descer na box, hein? Mano, eu... Literalmente entrei na box. Peguei um já. Tô vendo. Peguei, tapei, 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 tapei. Ele não para de subir, velho. Desceu. Tomou dano. Mano! Tudo nojento, né, velho? Ele. Peguei minha frente. Tô muito mal. Pra trás. Mano, o cara não para de correr, leque. Tô vendo ele. Eu não vejo. Caraca! Em quem que você tava atirando, leque? Você tá todo bugado, velho. Não viu o cara aí, não? Psicopata? Mas é que você tava atirando pra cá, leque. O cara tava aqui atrás. Não, era. Ele tava bugado, velho. Ele tava bugado. Ele tava andando flutuando assim, ó. Vingou. Nossa senhora, velho. Ô, o maluco não parava de correr de um lado pro outro, maluco. Chato, né, mano? Muito chato, velho. Eu entrei mirado pra um lado, mano. Nada a ver. Juro. Eu entrei mirado aqui. Eu entrei de costas pro maluco. Lugar da lhama fixa é broken, né, mano? É. Não, o pessoal vem aqui direto. Mas se você cai aqui direto, você consegue levar a lhama? Não, eu quase não venho aqui, cara. Na verdade, eu nunca venho aqui. Nunca. É raro. Eu venho aqui, tipo, depois, nesse estilo aqui, tá ligado? Depois que já teve treta e tudo mais, eu apareço por aqui do nada. Nerfaram ali? Ah, então eu não sei, cara. Eu quase não fui, né, mano? Eu fui ali pra comprar sniper, eu acho, com o lhama. Eu não sei se ele tá ali, ali ainda, mas a construção tava sendo terminada ali. É na nossa direita aqui, ó. Aqui, ó. Vou atirar, hein. Ele pegou o poder do Homem-Aranha. Eu não sei onde tá o amigo. Caraca, mano. Meu boneco dá umas agachadas, velho. Tá muito mal. Tudo na vida. 16... Vários... Na direita já. Amigo dele chegou. Amigo na direita. Acabou minhas balas. Dei duas de 21 nele. Tá juntando. Dei muito dano nele também, mas ele não quebrou o escudo. Nossa, me tapei. Tem um subindo, comigo. Não deixei ele pegar o high. Um tá tentando subir. Eu tô subindo também. Peguei um. O outro tá zoado aqui. Descendo, descendo, descendo sem vida nenhuma. Ai. Meu Deus, não tem bala. Ai, foi. Foi. Caramba, que legal. O cara é um maníaco. Acho que tem lancha atirando na gente. Uhum. Fazer carregar as armas só. Carrega tudo aí. Aonde tá vindo esses tiros, velho? Ah, vi. Tá do meio do bar. Tomou bastante. Tomei o shield. Amigo dele vindo atrás. Ah, velho. Vai se lascar, mano. Tomei uma snipada ali da direita. Eles se juntaram? Eu tomei dali, Lec. Ali, ó. Não me esqueci de se juntar. Carro. Mais um. Cadê? Mano, tô tomando... Ah, velho. Tomando tiro do nada, velho. Nossa, tá muito mal, Sete. Ai, me quebraram o cara da lancha, velho. Tá muito mal aqui. Aqui, aqui. Aqui. E sem bala, velho. Tá vindo outro. Tá vindo outro. Na direita. Tão tretando entre si, eu acho. Eu acho que sim. Não, não são inimigos. Atrás, eu acho. Nossa, eu escorreguei. Como é que eu uso isso aqui pra você? Eu tenho, eu tenho, eu tenho também. Tem que expandir um pouco as boxes. Não, tá de boa agora. Quero sossego. Eu preciso carregar também. Aê. Carregado, carregado. Ô, lanchinho, hein. Ô, cara chato. Tá marcando a gente aí da frente. Da frente da esquerda. Na reta, na reta. Trás da... Aqui, ó. Bem aí. Na reta aí. Tá aqui em cima um. É dele aqui, hein. É onde? Um aqui em cima. Tá pegando. Se alguém vacilar, vamos ir pra cima de um deles. É, eles tão meio que separados. Ó. Cara, a gente vai ter que ir, Lec. É. Fui. Deixa eu, deixa eu ir pra... Tá. Como que a gente tem desodorante? Se eles não tiveram, eles tão na desvantagem. Acho que é deles. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui em cima, ó. Ó, vira aqui, Lec. Vem comigo. Vira aqui. Um, dois, três. Calma. Calma. Caiu um, caiu um, caiu um, caiu um, caiu um. Um, dois, três. Tá pronto, tá pronto? Vai. Deu certo. Segura, segura. Ele tá correndo, acho. Ele deve estar indo rezar, amigo, Lec. Tá. Eu tô sem mini agora. Eu tenho, eu tenho. E 30 de vida aqui só no bagulhinho. Eu também tenho 30. Tem um carro aqui, ó. Ó lá, eles bateram o diálogo, Lec. Fica aí, eles. Tá aqui na frente. Estourei a xigil de John. Vambora. Caiu, caiu, caiu lá, caiu lá. Vambora, vem, chega aqui, tem carro aqui. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Ali é cheio de repolho, Lec. Vai, vai, vai. É aqui. Peraí. Peraí. Peraí, ali. Será que ele assustou? Morreu. Vou pegar esse repolho aqui. Só tem três, velho. Vambora, Lec. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Para. Eu vou dirigindo. Usa os dois. Eu usei. Um louco imbecil, né, mano? É. Pelo amor de Deus. Ali, ó, na esquerda. Vá duas caras ali, sim. Estão voando pra cima dele. Nossa, bati o carro, Lec. Barbeiro. Tenho 30 de vida, Lec. Leva vazar, melhor. Ah. Meio da ilha. Meio dessa ilha aí tem... Fogueira. Do nosso lado, a fogueira. Seja bem-vindo ao Team Patents, my friend. Ah, acho que tu fica full. Beleza. Eu preciso farmar, Lec. Tô mal. 16 pessoas vivas, mano. Caraca. Essa partida tá mais... Só tá pegada. Cheguei, cheguei, cheguei. Aí sim. Ó a cara passando ali, ó. Na beira do rio, Lec. Vai mandar? 3, 2, 1, vai. Tomou 63. Dá pra ir, hein? Fogo esse mato, velho. Eu acho que ele continuou andando agora. É, eu não mato. Não, não continuo nada. Tá tentando correr. Tá vendo? Dei dano. Foi. Caiu. Acho que ele lagou, mano. Apareceu mesmo. Agora, cadê o amigo dele? Eu acho que esse cara lagou e o amigo abandonou ele. Será? Seja bem-vindo ao Team Patents, my friend. Pelo jeito. Quer subir ali na casa? Quase certeza que vai ter gente lá. Nossa. Do nosso lado. Tomou. Sem escudo. Já era. Maluco ele de subir assim. Você atirou na teia? Sim, assim que ele pulou, atirei nele. É batata. Bom, tô bem agora. De munição, tô bem de tudo. Vamos subir de novo aqui, Lec? É capaz de ter gente escondida. Eu tô subindo. A gente pode atirar nesses caras que tão tretando ali. Sim. Mas eu não ficaria surpreso, cara. Caraca, velho. De ter gente... Aqui. Escondida aqui. Atrás da gente. Nesse mato. Alguma coisa assim. Tem um cura-cura ali, velho. Pera aí. Ó. Vamos atirar lá naquele lado lá? Agora. Vou ficar na box do lado aqui. Tá ruxando. Dei muito dano. Na vida. Por vida. Tá tomando. Deixando não curar. A gente vai ter que ir. A gente tem que ir, Lec. A gente tem que ir. Tá. Tem gente aqui dentro. 100% de certeza. Vamos sair. Vem. Você pegou esse cura-cura aí? Peguei. Já jogam você. Como que a gente pode pegar esse cara aqui vindo de cima agora, Lec? Descartam aqui. Pode sentar a bala neles. Tá tentando entrar na box. Me ouviu. Eles tão descendo, tão descendo. Tá lá, lá, lá. Goal Trooper. Só vi uma. 2x20 nesse. Vamos ficar um pouquinho aqui no raio. Bora. Tá lá, Goal Trooper. Aqui embaixo. Mais pra direita. No meio do mato. Tomou muito, caiu. Ó, eu vou antecipar lá, Lec. É... Beleza. E é... Um e um, um e um, um e um, um e um. Torei já um. Voou, voou. Tá mal. Caiu. Morreu. Tá, eu já tô aqui numa posição boa. Lindo. O outro já tá miado já. Na vida, na vida, o outro. Na vida. Aonde que ele tá? Tá aí, tá aí. Vai vindo aqui, ó. Ali, ali. Na direita, ali. Jumpou, jumpou. Muito mal. GG's, friend. Ah, errei tudo. Não posso, eu não sou digno. Não dá pra enxergar a mira aqui, velho. Ih, chegou a minimizar meu jogo. Eu não sou digno. Tchau, tchau. Tchau, tchau.